Treino aos 5 anos, descobri que estou grávida. Posso continuar a treinar na mesma intensidade? Dia maravilhoso para você também, Júlia. Olha só, a priori, quando você fala de fazer força, assim, a questão é, tem impacto no seu treino? Por exemplo, se você corre, o ideal é que você tire corrida, assim como qualquer tipo de atividade com impacto. Atividades com impacto, elas fazem com que você aumente o risco de sangramento, tá? Então, sabe, para você ter um sangramento precoce, logo no primeiro trimestre da gravidez, não é muito legal. Então, o que eu te recomendo? Primeiro, você tem que estar muito bem acompanhado pelo seu obstetra, tá? Fazer seus ultrassons nas datas corretas, fazer todos os exames que você precisa, fazer a suplementação que é necessária. Então, já tem que estar tomando ácido fólico, pelo menos, né, para garantir o mínimo, que é para você prevenir doenças do tubo neurológico, do desenvolvimento do tubo neural na criança. E aí, você pode também optar por tomar uma vitamina daquelas prontas, né, aqueles polivitamínicos para gestantes, tá? Quanto à intensidade do treino, o que que manda na intensidade do treino? Manda, na verdade, primeiro, você não tem impacto nele, e segundo, você ter uma consciência corporal, uma consistência de contração muscular boa, né? Não é o momento de você fazer série de forças que você vai fazer movimento balístico, vai fazer excesso de pressão intraabdominal, intrapélvica, porque todo aumento de pressão intraabdominal aumenta a pressão intrapélvica. Então, são coisas que têm que ser analisadas aí com mais calma, tá bom?